Bom dia povo de Deus, povo maravilhoso, abençoado, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Bom dia meus amados em Cristo Jesus que estará orando comigo nessa madrugada. E eu louvo a Deus por essa oportunidade que Ele está nos concedendo, porque o Senhor é maravilhoso. Como é bom o nosso Deus, ainda que não somos merecedores, ainda que nós estamos muito carentes da bênção de Deus, mas Deus é aquele que revela em nós a Tua grandeza e o Teu amor. E hoje é um dia oportuno para sermos abençoados. Ele nos escolheu, nos trouxe para que nós pudéssemos sair daqui abençoado nessa madrugada. Bom dia Marcos Gobi. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Que o Senhor esteja do nosso lado. Bom dia para minha esposa que já está conectada. Marcos, está aqui ou não? Glória a Deus. Glória a Jesus. Que vocês possam nessa madrugada ser abençoados. Compartilhe a live aí, para Deus com certeza nos abençoar. Quanto mais lenha na fogueira, mais o fogo se acende, mais o fogo aquece. E nós estamos aqui debaixo da graça de Deus, debaixo da potente mão do Senhor, que fez os céus e a terra. Glória a Deus. Oi Marcos, estou despenteado, hein? Glória a Jesus. Bom dia José Vilma. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Senhor, nessa madrugada, o Marcos errou mais uma vez. A minha esposa está aqui. Glória a Deus. E vai orar conosco, diretamente da fonte. Que Deus possa nos abençoar, abençoar o nosso lar, abençoar a nossa família, abençoar o povo que ora com a gente. Bom dia, Marinês. Oh, Marinês, bom dia, minha querida. Que o nome do Senhor seja exaltado nessa madrugada. Cadê o Carlão? Glória a Jesus. Bom dia, Gisleine. Glória a Deus. Que Deus nos dê a graça e a paz nessa madrugada especial que ele nos concedeu para estarmos juntos. Bom dia, Lourdes Cardoso. E bom dia, Marcos. Marcos, cadê a Iva Neude? Glória a Deus. Vamos compartilhar a live aí, queridos. Glória a Deus. Vamos compartilhar a live aí, para mais pessoas serem abençoadas. Que o Senhor possa nos dar muita vitória, muita bênção nessa madrugada. Nós estamos aqui para isso. E o Senhor, ele tem muito prazer em abençoar os teus filhos. Bom dia, Marinês. Que Deus te abençoe, querida, com o seu lar, com a sua família. Enquanto os irmãos vão compartilhando aí, colocando a água, a peça de roupa, a fotografia, o documento de alguém, as chaves para serem abençoados. Nós vamos aqui estar lendo um versículo na palavra de Deus. Mas antes, deixa eu dar o meu carinho, meu bom dia para Cris Mendes e para minha irmã Tereza, que já estão conectadas para falar com Deus, para ser abençoadas. E eu creio, se nós estamos de pé, é porque nós podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Porque nós não somos nada e ninguém sem a graça e a presença de Deus, sem a misericórdia de Deus. Nós somos falhos, pecadores. Nós não temos forças próprias para vencer o adversário, o inimigo. Então, o Senhor tem pelejado por nós e aí, com isso, nós vamos vivendo debaixo da graça de Deus e sendo abençoado. Bom dia, Ivanilde. Glória a Deus. Quem mais que está aí chegando, vamos compartilhar a live aí, queridos. Tem muitas pessoas que não estão aí conectadas. E cabe a nós fazermos a nossa parte, convidando as pessoas para vir orar conosco. Que, com certeza, o Senhor tem algo especial para as nossas vidas. Ainda que, às vezes, as pessoas não percebem, mas só de nós estarmos vivos até aqui, é o Senhor que tem nos sustentado, é o Senhor que tem nos abençoado. Então, nós vamos levar os nossos problemas a Deus. Deus, Ele vai resolver, Ele vai entrar na nossa causa, Ele vai praticar justiça, Ele vai nos honrar. Cadê a Débora Rana, hein? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia, Caroline. Ô, Carol, cara de anzol. Bom dia, vovô te ama. Glória a Deus. Que Deus, que Deus nos abençoe. Eu estou com saudade da Vitória Castilho, da Mônica Castilho. O Biel também não apareceu mais por aqui. Estou precisando que alguém comunique com eles que nós estamos vivos e orando aqui. Que Deus possa nos dar a graça e a honra. Quem mais que desapareceu daqui? Ah, a Jesco Rana não apareceu mais por aqui. Quem mais? Muitas outras pessoas estão, não estão entrando na live. E isso me causa, assim, um pouco de tristeza. Porque eu gostaria muito que essas pessoas estivessem com a gente toda madrugada. Até o dia do arrebatamento. Ou até o Senhor nos chamar. Mas, infelizmente, não é do jeito que a gente quer, né? O ser humano, ele tem livre abítrio pra fazer o que ele pensa e o que ele quer. Então, nós não temos nenhum direito de obrigar as pessoas a entrar na live e orar com a gente. A gente convida, mas depende da pessoa, se quer ou não quer, se precisa, se não precisa. E cada um sabe das suas necessidades. Então, meus queridos, glória a Deus. Que Deus dê-nos a paz e a bênção que nós precisamos para essa madrugada. Bom dia pra Rosemey. Ô, Rosê! Bom dia, minha linda. Que Deus te abençoe. Bom dia, Adriana Ferracioli. Que Deus abençoe a nossa irmã e toda a sua família. Que Deus abençoe o José. Que Deus abençoe a sua filha, Maria, não estou dizendo, da Rosemey. Que Deus abençoe o seu Jean Roberto, o seu filho, a sua nora, os netos. Eu não sei o nome de todos, mas Deus sabe, conhece e ele vai nos abençoar. A nossa irmã Helena Maquinodan também já está conectada. Ô, glória a Deus. Que Deus abençoe a nossa querida irmã. Que Jesus dê-nos a graça. Quem mais que está aqui? Ô, Adriana, cadê o Ney? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos, queridos, buscar a presença do Senhor. A palavra de Deus diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o, enquanto está perto. E nós não podemos deixar escapar essa oportunidade que Ele está nos dando nessa madruga. Pois bem, deixa eu ler aqui na palavra de Deus um versículo para a nossa meditação. Eu quero ler dois versículos. Apocalipse 3, 5 e 10. Apocalipse 3, versículo 5 e o versículo 10. Diz assim, o que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu pai e diante dos seus anjôs. Lá no 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Para tentar os que habitam na terra. Olha quem está aqui, rapaz. Oi, Adália, minha linda. Que Deus te abençoe aí, você, o mineiro. Ô, mineiro. O mineiro é xará, meu. Ô, Joaquim, bom dia. Que Deus abençoe. Cadê a Vanessa? Cadê o Danilo? Manda esse povo orar com a gente aí. Louvado seja o nome de Jesus. Nós vamos orar nessa madrugada. Para a Adriana Ribeiro, para o Enzo, para o Alvo e para a Isadora. Vamos orar também para o pastor de Olindo. Bom dia, pastor de Olindo. Glória a Deus. Bom dia, meu parceiro, meu amigo. Bom dia, Maria Raimunda. Vamos orar por vocês aí, em nome de Jesus. Eu quero orar para minha irmã Tereza, que nos pede oração. Bom dia, Tereza. Que Deus te abençoe. Vamos orar para o filho dela, César, com a família. Para o Zé Carlos, com a família. Para a Maria Helena, com a família. Vamos orar pela família da nossa irmã Tereza. E Deus vai abençoar a todos, em nome de Jesus. Bom dia, Tiva. Ô, meu cunhado lá do Crato, lá do Ceará, está conectado para orar conosco. Que bênção. Bom dia, Tiva. Que Deus abençoe você e a tua casa aí. A Benda e toda a família aí, em nome de Jesus. Vamos orar para a Terezinha, minha sobrinha. Para o Silvio, seu esposo. Vamos orar para os filhos da Terezinha e para os netos. Eu quero orar para a Nilza, que está lá na Suíça, com toda a sua família. Para a Rosalícia, que também está na Suíça. Na Suíça. Moram lá na Suíça. Que Deus abençoe com toda a família. Eu quero orar para a Mariana e toda a família aqui de oração de Deus. Eu vou orar para a Cláudia, minha sobrinha lá de Lins. Para o seu esposo Rodrigo, para a Camila, para toda a família. Eu quero orar também para o Levi, lá de Lins. Eu quero orar para o Eudes e para a Esther, lá de Rio Preto. Eu quero orar para os seus filhos, para as noras. Eu quero orar para o Carlos Antônio, para a Marineide, com a família. Eu também quero orar para o pastor Jaime. Quero orar também para a Silmara Laranja e para a Fernanda Zambon. Eu quero orar para a Dejanira, para o Cícero, lá de São Paulo. Eu quero orar para a Cícera, para o Cícero, para o João Paulo e para o Geraldo da nossa igreja. Eu quero orar para a Maria Estela também, para o Júnior e para a Bruna, Maria Estela da nossa igreja. Eu quero orar para a Cláudia e para o Prácido também da nossa igreja. Que Deus abençoe esse casal. Bom dia, meu capitão. Eu quero orar também para o Tiago e para a Débora Regina. Que Deus abençoe esse lar, essa família. Cadê a Débora, hein? Eu quero orar também para o pastor Ageu e para a pastora Lourdes, lá de Campinas. Quero orar também nessa madrugada para a irmã Dolores, da nossa igreja. Está internada, mas já está bem, graças a Deus. Quero orar para o Alex, filho da nossa irmã Lourdes Cardoso, para Sueli, para toda a família. Que Deus abençoe. Me parece que um filho deles aí fez aniversário ontem. É isso mesmo, Lourdes? Se fez que Deus abençoe e dê muitos anos de vida, muita paz, muita saúde, muita alegria desse garotão. Que Deus abençoe, que ele cresça na presença de Deus, adorando e servindo a Deus. Eu também quero orar nessa madrugada para o Antony, que Deus abençoe o Antony pela misericórdia de Deus. E com certeza Deus vai fazer o de melhor para a vida dele. Quero orar também para Giovanni e família, para o Felipe, para o Genildo, para a Letícia, para Deus libertá-los das drogas. Deixa eu ver o que a José Vilma mandou aqui. Pastor, peço oração pela saúde da minha neta Sara, filha da Franci, Carlos Moreira, que Deus manifeste o poder de cura. Ô Sara, Jesus já te abençoou. Nós vamos orar para cumprir com o nosso dever, mas Jesus já te curou e nós vamos apenas confirmar a bênção. Tá bom, querida? Que Deus abençoe. E Deus abençoe a Franci também. É a outra filha da José Vilma, né? Tem a Débora, tem o Tiago e tem a Franci. É isso mesmo? Glória a Deus. Eu não sabia o nome dessa outra aí. Que Deus abençoe a Franci com toda a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Olha que bênção. Tem aqui a Sebastiana Cardoso, que está ali também. E ela pede oração para ela, oração para mim, pressão alta. Oi, Sebastiana. Jesus já entrou na tua causa, na tua vida. Essa pressão em nome de Jesus já abaixou. Eu tenho certeza que você vai ter uma noite abençoada por Deus. E vai e já está curada em nome de Jesus. Vamos orar por você, querida. E volte toda meia-noite a orar conosco. Estamos por aqui para buscar a presença do Senhor. Para começar o dia na presença do Senhor, que isso é muito importante. Oi, Cris Mendes. Bom dia, bom dia, bom dia. Que Deus abençoe esse povo lindo e maravilhoso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero anotar aqui o nome da Sarinha. Para nós continuarmos orando por ela. E Deus vai abençoar. Já abençoou, né? Mas Deus vai continuar abençoando a Sara. Se eu não me estiver enganado, a Sara louva a Deus. É uma cantora de Jesus. Epa, povo abençoado. Bom dia, Osney Ferracioli. Já estava cobrando aqui da sua esposa a tua presença, meu irmão. Que Deus te abençoe aí poderosamente. O Senhor é maravilhoso. Ele nos concede tanta bênção, tanta honra. Nós não somos merecedores, amados. Nós não somos merecedores de estarmos aqui, não. Nós estamos aqui pela graça de Deus. Nós estamos aqui é porque Deus nos trouxe aqui, nos escolheu para estarmos aqui. Ele é maravilhoso. Deus é o Deus tremendo que servimos, né? Então, meus amados, não se iluda. Não vai pensar que você está aí porque você quis. Você está aí porque você quer começar na presença de Deus orando, não. Você está aí porque Jesus te trouxe aqui. Tudo que acontece em nossas vidas é porque Deus permite. É porque Deus honra. É porque Deus dá-nos a oportunidade. Bom dia, Benedita Ramos. Oh, glória. Que Deus abençoe a tua vida. Bom, para quem está aí pela primeira vez, olha a Margarida Oliveira. Oi, Margarida. Bom dia, minha querida. Margarida, eu conheço ela ainda adolescente, né? E graças a Deus, hoje casada com o esposo, com alguns filhos. Que Deus abençoe a Margarida. Fez parte da mocidade, o qual eu tomei conta, que eu fui presidente. Nós tínhamos na ocasião, na época, 80 jovens, entre jovens e adolescentes. E a Margarida fazia parte desse grupo abençoado por Deus. Glória seja dada ao Cordeiro do Senhor. Bom, queridos, como eu estava dizendo, para quem chegou aí pela primeira vez, que não é acostumado a orar conosco, nós pedimos, isso é, se você crer, se você quiser, não é obrigado, mas nós pedimos para as pessoas, se quiserem, colocar um copo com água para Deus, um giro e a pessoa tomar. Pastor, mas eu não estou doente, eu preciso colocar? É questão de você querer ou não, queridos. A água, às vezes, não é só para curar a enfermidade, não. É para te livrar, é para te proteger, é para te dar saúde, é para te guardar. Então, vai depender da sua determinação, da tua fé e do que você vai pedir para Deus. E Ele vai te honrar e te abençoar. Então, você poderá estar colocando perto do seu celular um copo com água. Você poderá também estar colocando a peça de roupa de alguém que não está aí agora, mas está enfermo e precisa de um milagre, ou tem vício qualquer e precisa de libertação, ou tem um problema a ser resolvido, coloque a peça de roupa dessa pessoa. Quando essa pessoa usar a roupa, com certeza, vai receber a visita e a unção de Deus. Você poderá estar colocando também a fotografia de alguém que não está aí também, mas que também você não vai ver por esses dias. Uma pessoa que mora em outra cidade, você quer representar essa pessoa. Ou mora aqui em Aracatuba, mas é em outro bairro, longe, ou o que seja. Você não tem contato, a pessoa não está aí na live. Então, você pode representar essa pessoa através de uma fotografia. Você pode colocar o documento de alguém que está desempregado, a carteira profissional, a RG de alguém que tem causa na justiça, de alguém que precisa resolver algum problema. Coloque aí, então, o documento dessa pessoa, ou então o documento seu, e nós vamos estar orando e a graça de Deus vai cair sobre a vida dessa pessoa em nome de Jesus. Você poderá colocar a chave do carro, da moto, para Deus consagrar, para que você seja livre de sofrer acidentes. Você pode colocar a chave da sua casa para Deus blindar as portas, para Deus fechar, para não entrar nenhum mal. Então, você poderá estar fazendo essas coisas, mas com fé. Se você não tiver fé, não coloque nada não, por favor. Glória a Deus. O que é que o Marcos Gomes está dizendo aqui? Ô, pastor Joaquim, o Ney Ferracioli diz que a oração da madrugada é um sonho. É um sonho do quê? Que ele tinha de fazer? É isso? O que é, Ney? Que é um sonho aí? Conta pra mim, Ney. Que eu fico feliz em saber que vocês estão sendo abençoados, que vocês estão fazendo aí a vontade de Deus. Quem está conectado? A minha cunhada lá de São Paulo, a Cristina. Oi, Cristina. Que Deus abençoe a tua vida, a vida do Zinho, ou Overlando, a vida do Ives, seu filho. Que essa família seja benção de Deus. Amém? Glória a Jesus. Então, nós vamos orar. E Deus vai nos abençoar. Ô, Ney, responde aí. O que é o sonho aí da oração da madrugada? Conta pra mim aí, Ney. Glória a Deus. Ô, Dália, que Deus abençoe você, o Joaquim, a Vanessa, o Danilo, toda a sua família, e os filhos, netaiada aí. Que Deus abençoa, em nome de Jesus. Ô, Ney, diz que você faz um grande sacrifício pra manter acordado. Olha, coloca aí a furquilha, né, no olho aí, pro olho não fechar, tá? Vamos orar junto, queridos. Vamos começar o dia na presença de Deus. Vamos ser abençoados e protegidos. Vamos falar com Deus, queridos? Nós já lemos a palavra de Deus, nós já lemos aqui o nome das pessoas a quem pedir, que pediram oração, a quem nós devemos orar. E deixa eu te falar pra você que está chegando aí pela primeira vez. Você poderá deixar aí no seu comentário aí mesmo, aí na mensagem. Se você quer um pedido de oração pras pessoas, você manda o nome da pessoa que você quer pra quem nós oramos. Eu peço, por favor, quando mandar, não peça aí, ora por mim e pela minha família, não. Peça aí, ô pastor, ora por mim, pro meu esposo José, pra minha filha Tereza, pra minha filha Margarida, pro meu Gerro Antônio. Põe o nome das pessoas aí com vírgula separando, pra nós não termos confusão aqui, acharmos que é Maria José ou Antônio Carlos. E às vezes é duas pessoas. Então coloca a vírgula aí e pode mandar aí no comentário mesmo, que após estar live, a gente olha no comentário. E se tiver pedido de oração, a gente marca no caderno e vamos orar durante uma semana ou mais. Se quando vencer, que nós for trocar os nomes, você quiser que o seu nome da sua família continue no caderno, assim, pra nós estarmos falando, apesar de que nós oramos pra todas as pessoas que estão com o nome escrito no caderno. Mas se você quiser que o seu nome da sua família fique em evidência, é só você mandar de novo. Pastor, coloca novamente o meu nome, o nome da minha família aí e tal, e tal, e tal, e nós vamos orar. Eu quero agradecer aqui a companhia de uma pessoa que está aqui, eu não sei pelo nome, não conheço a foto. J.C. Silva, eu não sei quem é, mas Deus sabe, e muito obrigado, que Deus abençoe, deve ser um irmão, ou é uma irmã, não dá pra ver a foto aqui agora, não dá pra mim ver, também não sei quem é, mas Deus sabe. E deixa eu te falar, J.C. Silva, toda meia-noite a gente está aqui orando, tá? Começando a madrugada, começando o dia na presença de Deus. E eu te convido pra fazer parte dessa Madrugada com Deus. É uma família que se reúne pra falar com Deus, começarmos o dia na presença do Senhor, tá bom? Que Deus te abençoe e te proteja, toda a tua família também. Vamos orar, irmãos, vamos falar com Deus, porque o Senhor, ele tem tantas coisas boas pra nos oferecer, que às vezes nós não entendemos o designio de Deus, mas eu tenho certeza que o celeiro do Senhor está cheio pra dar a quem busca, a quem tem fé, e nós vamos buscar nesse momento, com muita fé, e o Senhor vai fazer um milagre nas nossas vidas. Soberano e eterno Deus, Pai de graça, poder e de misericórdia, estamos aqui mais uma vez, Senhor, agradecido por mais esse dia de vida que o Senhor nos concedeu com saúde. Agradecido por estarmos aqui nessa live falando contigo, agradecido, meu Deus, porque o Senhor é misericordioso e a tua graça cai sobre nós toda madrugada. Obrigado, Senhor, obrigado, obrigado, meu Deus, tu és um Deus que adoramos e servimos, tu és um Deus poderoso. Muito obrigado pelo ar que respiramos, pelo teto que nos abriga, pela nossa família, pelo celeiro abastecido, pelo pão sobre a mesa, pelos nossos salários. Meu Deus, meu Deus, eu quero pedir agora uma bênção especial em favor das pessoas que estão precisando da tua graça e ajuda, de um milagre, de uma cura, de uma libertação, que o Senhor visita agora o pastor Jaime, visita, meu Deus, a Cleide, a Lohane, o Dionísio, visita, Jesus, a nossa irmã Dolores, visita, meu Deus, as pessoas que nos pediram oração, as crianças que estão internadas, vai livrando e libertando, vai curando, vai abençoando, meu Deus. Senhor, repreenda essa pressão alta, repreenda, meu Deus, essa enfermidade que caia por terra e essa pessoa seja abençoada em nome de Jesus. Meu Deus, cubra-nos com a tua graça e com o teu amor, com a tua misericórdia, abençoa as nossas vidas. Nós estamos aqui clamando para o Senhor, porque sabemos que o Senhor é um Deus vivo, real, verdadeiro, exclusivo e único. Não existe outro Deus além de ti, Senhor. Que também sabemos que o Senhor não divide a sua glória, por isso nós te adoramos, Senhor. Adoramos a teu Filho, Jesus Cristo, porque está vivo, ressuscitou ao terceiro dia após a morte na cruz e está vivo, sentado à tua direita, intercedendo por nós. Adoramos também o Espírito Santo, Senhor, que foi enviado para habitar em nossos corações, para nos dirigir e nos proteger. Nós te adoramos porque o Senhor fez isso por nós, ainda que não fôssemos merecedores. Éramos prisioneiros do pecado, éramos destituídos da sua graça e da tua glória. Mas o Senhor, pela tua misericórdia, segundo a tua palavra, nos escolheu, nos colocou em terra firme, nos deu o direito de salvação e hoje nós podemos dizer que o Senhor é maravilhoso. Meu Deus, que o Senhor continue nos defendendo, nos protegendo com teu escudo, porque o inimigo lança dardos e atira um freche em nossas direções. E o Senhor há de nos proteger e não seremos atingidos. Nós sabemos que o inimigo trabalha incansavelmente para nos tirar da tua presença. Como ele não pode te atingir, ele tenta atingir a tua imagem e semelhança, que fomos nós criados desta forma. Mas o Senhor tem nos guardado debaixo de tuas asas, nós somos protegidos e não temos que temer, porque o Senhor está do nosso lado e operando o Senhor, ninguém o impedirá. Senhor, quebra o laço do passarinheiro, quebra, meu Deus, toda maldição hereditária, quebra, meu Deus, todas as formas que o diabo age para nos destruir, para nos tirar da tua graça e da tua presença. Que o Senhor derruba as muralhas que eles levantam, que o Senhor quebra, meu Deus, toda a cilada, arrebenta, Senhor, a corrente do diabo, expulsa, meu Deus, esses demônios que colocam o desejo de prostituição, de adultério, desejo de pecado, desejo de usar drogas, desejo de ter o vício do tabagismo e do alcoolismo. expulsa esses demônios, Senhor, e liberta essas pessoas que são escravas do pecado, que são escravos do diabo, que são cavalo dos demônios. Que essas pessoas sejam libertas em nome de Jesus. Meu Deus, eu tenho visto centenas de pessoas lá na Cracolândia, em São Paulo. Ô, Jesus, tem misericórdia daquelas almas. Elas têm uma alma que é preciosa a teus olhos. Deus, liberta essas pessoas, arranca esse maldito desejo, esse maldito vício, que essas pessoas possam voltar ao convívio social, voltar para a família. Coloca, meu Deus, esse desejo no coração dessas pessoas. Arranca o desejo de usar droga do coração dessa pessoa, da mente dessa pessoa, do sangue dessa pessoa. liberta, meu Deus. Senhor, visita os moradores de rua, aqueles que abrigam debaixo de viadutos, de marquises, de prédio, de construção. Que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas. Meu Deus, aquelas pessoas que a lavanche da enxurrada levou, destruiu o seu lar, a sua casa, Senhor. Tenha piedade e compaixão dessas pessoas, meu Deus. Deus, Pai, que o Senhor dê a bênção para as pessoas que estão internadas no hospital, clamando pela Tua misericórdia, buscando por um milagre, que o Senhor visita agora os hospitais. Visita também os sanatórios, tem muitas pessoas que precisam da Tua ajuda. Visita os presídios, meu Deus. E dê oportunidade para essas pessoas se arrependerem dos seus malfeitos, para essas pessoas se converterem e também serem salvas em nome de Jesus. Pai, eu te peço, Senhor, porque eu sei que o Senhor é maravilhoso. O Senhor é bom. O Senhor tem bênção para oferecer. O Senhor tem o celeiro cheio de bênção e de paz para nossas vidas. Meu Deus, visita agora o coração e a família dessas pessoas que oram comigo. Que o Marcos Gobi, a Silmara, a Duda e todos os seus familiares recebam a bênção que eles estão buscando, precisando, que o Senhor completa. Em nome de Jesus, abençoa a Maria Neide, o Carlos Antônio, seus filhos, as esposas dos seus filhos e os netos. Visita, meu Deus, esse lar. Visita José Vilma, visita o Edivaldo, visita, meu Deus, as filhas, a Franci e a Débora. Visita o Tiago, visita os esposos, meu Deus, da Débora e da Franci e a esposa do Tiago e todos os netos da José Vilma. Visita toda a família, Jesus, para a honra e para a glória do teu poderoso e santo nome. Abençoa minha filha Gislaine, o Roberto e a Caroline. Dê muita graça e paz para esse lar, para essa família, muitas bênçãos. Pai, eu também te peço que abençoe a Renata e a Rafaela. Que abençoe, meu Deus, o Gilberto, a Eliane e o Roberto. Que abençoe, meu Deus, também a Graziele, a Isabelle, a Letícia, o Diego, o Samuel, a Caroline. Abençoe a Bianca, abençoe o Pedrinho, a Ana Laura, o Pedrinho novamente, a Helena, a Duda, a Yasmin. Que o Senhor abençoe também a Vitória Castilho, todas as nossas crianças, meu Deus. Pai querido, que o Senhor estenda as tuas mãos, meu Deus, para abençoar a Lourdes Cardoso, o Júlia, a Michele, o Alex, a Sueli, as crianças, a Nádia. Derrama do teu poder sobre essa família, Jesus. Cubra com a tua graça e com a tua unção. Meu Deus, abençoe o Marcos, a Ivanilde, a Mariana, a Heloísa. Abençoe o Estilar, essa família. Completa aí, meu Deus, as bênçãos que eles precisam. Em nome de Jesus. Abençoe, meu Deus, a Marineide, o Carlos Antônio, os filhos, as noras, os netos. Abençoe a minha irmã, Tereza. Cubra ela com a tua graça, com o teu sangue. Abençoe os teus filhos, os netos, os genos, as noras. Que o Senhor abençoe toda a família. Em nome de Jesus, meu Deus. Cubra, meu Pai, com a tua unção, com a tua graça, a Cris Mendes. Abençoe o seu filho Leonardo, a sua filha Gabriela e os outros filhos, netos. Que o Senhor cura, meu Deus, esse casal de jovem. Em nome de Jesus. Derrama da tua graça. Derrama do teu amor. Derrama da tua unção bendita sobre a vida, da Cris e de toda a tua família. Meu Deus, que o Senhor confirma a bênção para Ivanilde, para o Marcos e para os filhos. Em nome de Jesus. Abençoe a minha neta Carolina, que está orando conosco. Cubra com a tua unção, com o teu amor. Cubra com a tua paz. Que toda a honra, glória e louvor seja dado a ti, Senhor. Porque o Senhor é bom. E a tua misericórdia dura para sempre. Abençoe a Rose. Abençoe o seu esposo José. Abençoe a filha, o filho, a Nora, os genros, netos. Que Deus abençoe este lar. Que Deus visita nesse instante a nossa irmã Rosimeire com toda a sua família. Em nome de Jesus. Abençoe a Adriana Ferraciola e o Ney, a Isabela. Abençoe este lar e essa família, Jesus. Conceda a graça. Confirma aí, meu Deus, a resposta do pedido dos teus filhos. Que eles recebam a tua unção nessa madrugada. Em nome de Jesus. Abençoe a nossa irmã Helena Maquinodan com toda a sua família, Jesus. Que sejam eles visitados nessa madrugada e abençoados para a glória e para a honra do teu poderoso e santo nome. Que o Senhor abençoe, meu Deus, a Denise. Que é a mãe da nossa irmã Débora Regina. Que o Senhor, meu Deus, tira todo o mal. A crise de pânico que sai agora em nome de Jesus. Que ela seja curada. Que ela seja abençoada. Coloca a paz aí, Senhor. Coloca a bênção aí na vida da nossa irmã Denise. Que ela receba agora a unção e a bênção de Deus. Eu profetizo a cura sobre a filha do Senhor. Nesse momento, em nome de Jesus. Abençoa a Benedita Ramos, seu esposo, seus filhos, netos. Abençoa toda a sua casa, Senhor. Bisneto, cubra com a tua graça, com a tua unção. Abençoa a Dália, Senhor. Abençoa o Joaquim, que o Senhor derrama a tua unção sobre esse lar. Sobre o Danilo, sobre a Vanessa. Que o Senhor abençoa o Sancreira e a família. Que o Senhor também abençoa o Wesley com a família. Abençoa toda a família chave em nome de Jesus. Abençoa o Francisco, o Tiva. O meu cunhado lá de Juazeiro do Norte, do Crato. Que ele receba a bênção nessa madrugada. Que a benda seja abençoada. Que a família seja abençoada. Em nome de Jesus. A Dora, a Dionara, a Denise, todas as crianças. Que o Senhor abençoe a todos. Em nome de Jesus. Pai, que o Senhor estenda as tuas mãos sobre o Marcos Gobi, sobre a Silmara, sobre a Duda. Dê a bênção pra família. Em nome de Jesus. Meu Deus, abençoa a nossa irmã Sebastiana Cardoso. Cubra ela com a tua unção, Senhor. Normaliza essa pressão. Que ela seja abençoada. Em nome de Jesus. Pai, eu te louvo. Eu te amo, Jesus. Porque o Senhor é tão maravilhoso. O Senhor tem cuidado de nós. Que o Senhor abençoe a Margarida Oliveira. Abençoe o Sérgio. Abençoe os filhos. Derrama a tua unção e a tua graça sobre este lar. Que o Senhor manifeste o teu poder. Em nome de Jesus. Pai, eu te peço nessa madrugada que o Senhor abençoe a minha cunhada Cristina. O Ives, o Overlando, cubra essa família com teu sangue. Que aproveito pra pedir, Senhor, que abençoe a Sônia com a família, a Helena com a família, a Cleide com a família, o Valdir, a Maria Elen, de toda a família. Que o Senhor abençoe, meu Deus, a Sueli, o Fabrício, a Kilsa, a Jéssica, toda a família, as crianças. Que o Senhor derrama a tua unção sobre este povo. Em nome de Jesus. Que o Senhor derrama a tua graça, meu Deus, sobre cada irmão nessa madrugada. Abençoe a Jota C. Silva, Senhor. Cubra com a tua unção, com a tua bênção, com a tua graça infinita. Que o Senhor, meu Deus, faça o milagre acontecer na vida dessas pessoas, meu Deus. Ó Deus tremendo e poderoso, que o Senhor visita, meu Pai. Cada irmão nessa madrugada, cada irmã que está orando comigo, que está buscando a tua face, que está pedindo, Senhor, a tua bênção. Que o Senhor visita a Valdete, meu Deus. Que o Senhor cubra ela com o teu sangue, com a tua proteção. Que ela seja abençoada, visitada nessa madrugada. Em nome de Jesus, lá em São Paulo, capital. Que o Senhor realiza um milagre na vida dela. Em nome de Jesus. Pai, que o Senhor consagre agora essa peça de roupa, essa fotografia, esse documento, as chaves, os objetos que foram colocados perto do celular. Unge esse copo com água, transforma no bálsamo da cura ou da proteção. O bálsamo que o milagre aconteça através da fé dessas pessoas. Em nome de Jesus, Pai. Eu creio na tua graça e no teu amor. Por isso eu estou aqui, intercedendo em favor dessas pessoas. E pedindo a tua misericórdia em meu favor. Que o Senhor nos dê um dia de muita paz, um dia abençoado, um dia de realizações, de milagres. Um dia de muita saúde, um dia de muita vitória e bênção para as nossas vidas e para os nossos familiares. Que o Senhor, meu Deus, nos dê um final de noite abençoado, um sono protegido, guardado. Um sono reparador, um sono de descanso. E que nós possamos de manhã estar preparado para mais um dia de luta. E com certeza seremos vencedoras porque o Senhor há de estar do nosso lado, nos guardando e protegendo. Que o Senhor proteja quem sai de madrugada para o trabalho, principalmente nas grandes capitais. Que o Senhor, meu Deus, os leva em segurança e os traz de volta para os seus lares, debaixo da tua proteção. Em nome de Jesus. Abençoe toda a família que está conectada através dessa live com Deus. E que essas famílias recebam a paz e a bênção do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu quero profetizar nesse momento toda a sorte de bênção sobre a vida de vocês que estão orando comigo. Aquilo que você está precisando, você vai estar pensando nisso agora. E Deus vai estar olhando e conhecendo e respondendo os seus pensamentos. O diabo não pode impedir porque ele não conhece, ele não lê pensamento, ele não sabe o que você está pensando. Mas Deus sabe e conhece. E a palavra de Deus nos afirma que Deus sabe o que nós precisamos antes que pedimos. Então, meus amados, comece a pensar aí agora naquilo que você quer receber de Deus. E eu vou profetizar sobre a tua vida, esta vitória. Em nome de Jesus eu profetizo, Senhor. A vitória para cada um dos teus filhos que nesse momento estão precisando e pensando em algo que eles querem que o Senhor realiza. Faça esse milagre acontecer para a glória do teu nome. Para que testemunhos serão entregues a todas as criaturas que leem, que participam dessas lives. E nós vamos testemunhar do milagre que o Senhor realizou na vida dessas pessoas. Muito obrigado, Senhor. Eu posso dizer que uns grandes milagres aconteceram na minha vida nessa noite, nesse dia anterior. O primeiro milagre é do meu nome estar escrito no livro da vida e o segundo é do Senhor me dar saúde para me passar o dia todo sendo abençoado na presença dEle, buscando, invocando, clamando, falando da tua grandeza. Isso é um grande milagre que muitos gostariam de ter, mas não tem. Então, mais um milagre que Deus fez para a minha vida nesse dia que passou. E pelo alimento sobre a mesa, né? Graças a Deus, fartura, alimento, abençoado sobre a mesa, família abençoada juntos. E eu me sinto, assim, orgulhoso de ter todas essas bênçãos de Deus em meu favor. Mas tudo isso tem um preço. E o preço vocês têm me ajudado a pagar. Porque na madrugada vocês oram por mim, enquanto eu oro por vocês. E nós vamos sendo abençoados. Que Deus abençoe a tua companhia nessa live. Que você volte toda meia-noite a orar comigo. Em nome de Jesus, amém. Se você colocou o teu copo com água aí, olha, toma tua água com fé. Acredite no poder de Deus, no poder da oração. Se você tiver fé, se você acreditar, o milagre vai estar acontecendo na tua vida. Toma tua água com fé. Glória a Deus. Obrigado, meu Deus, que o Senhor continue nos abençoando. Mais um dia nós tivemos a vitória no Senhor. Fomos abençoados com toda certeza. Esse dia vai ser um dia abençoado, protegido por Deus. E nossa família vai estar junto com a paz e a felicidade no coração. Que vocês tenham um final de noite abençoadíssimo por Deus. E um dia repleto de paz e alegria. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo, esteja, vive e reine em nossos corações. Agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Lembrando que amanhã, amanhã não, meia-noite agora que vem, é a nossa campanha, o Vale do Sal. Você não pode perder. Convide as pessoas para participarem. É uma bênção, é um milagre que Deus faz em nossas vidas através dessas campanhas. Então nós vamos realizar a campanha amanhã, o Vale do Sal. Para quem não sabe, a Bíblia diz que depois de Davi ter lutado com diversos inimigos, ele foi para o Vale do Sal. E ali ele derrotou seus inimigos filisteus e teve ali uma grande vitória. Então o Senhor vai nos dar uma grande vitória também. Nós vamos derrotar os inimigos, nós vamos ser vitoriosos através dessa campanha. Então esteja amanhã, convide amigos e parentes para participar. Não participe sozinho, não é? É egoísmo da sua parte você estar sozinho sendo abençoado. As bênçãos do celeiro de Deus são tantas que pode ter certeza que você pode convidar mais de mil pessoas que vai ter bênçãos para todo mundo. Não vai faltar. Então não seja egoísta e nem orgulhoso. Convide as pessoas para estarem aqui a meia-noite que vem. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo, esteja vivendo em nossos corações agora e para todos sempre. Amém? Que Deus te abençoe. Que você tenha uma noite abençoada. Durmam com Deus e beijos no seu lindo coração. Amém? Até a meia-noite. E até a meia-noite.